Fala galera, apesar de não parecer, eu sou o Rodrigo Fernandes, o dono do Jacaré Banguela. Ah é? É. Pois então você acaba de ser convidado para participar do evento inesquecível no Rio de Janeiro. O Jantar nas Alturas. Que bom. A 50 metros do chão. Tudo preparado pelos temperos da talentosa chefe Flávia Quaresman. Sabia dessa? Sabia, eu tô com o roteiro aqui ó. Ah é? Inclusive agora sou eu que falo. O HSBC nos convidou para acompanhar você nessa noite que tem tudo para ser inesquecível. E é claro que é tudo por conta do HSBC. Então é só relaxar e aproveitar. O motivo desse jantar é apresentar o novo HSBC Advance. Um segmento de conta muito interessante para pessoas como eu e você que ganhamos entre 3.500 e 7.000 reais. O HSBC Advance tem uma equipe especializada pronta para ajudar você no seu planejamento financeiro. Além da dedicação à sua conta 24 horas por dia, 7 dias por semana. É tanto paparico que se você estiver sem tempo de atualizar seu blog, eles fazem isso por você. Tem facilidades, serviços internacionais, investimento, previdência, seguro de vida, tudo para ajudar você a chegar aonde quiser. É isso aí. O HSBC Advance pensa no seu futuro e lança a pergunta. Onde você quer estar amanhã? Pensou? Ah, essa pausa era para pensar. Bem, eu estarei lá com você e vou tirar fotos maravilhosas. Olha, pode ficar tirando foto à vontade, mas cuidado, a sua comida pode acabar sumindo do prato. Tchau. 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 Tchau.